Boa noite a todos. Convido o vereador Nivan Almeida para secretariar os trabalhos da noite. Peço ao vereador Nivan de Almeida que faça a verificação de coro, por favor. Sr. Presidente, até o momento, 10 vereadores presentes, segundo aqui o nosso painel eletrônico. Habendo número legal, dou por aberto os trabalhos da noite de hoje. Peço ao vereador Nivan Almeida que faça a leitura do expediente. 18ª Legislatura, 2ª Reunião Ordinária, de 6 de dezembro de 2018. Expediente. Número 1, mensagem número 33, GP 2018, do excelentíssimo senhor prefeito, encaminhando o projeto de lei número 29, GP 2018, alterando a lei número 2.279, de 15 de outubro de 2009, para adequar os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização sonora. Indicação número 4256, barra 2018, do excelentíssimo senhor vereador Alexandre Mendonça Rosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, instalação de climatizadores nas salas de espera de hospitais e postos de saúde localizados no segundo distrito deste município. indicação número 4262, barra 2018, do excelentíssimo senhor vereador Cláudio de Oliveira Tomás, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, carro vacol para desobstruir a rede de esgoto e águas pluviais em toda a extensão da rua Inoã, Notadamente, na altura do número 25, quadra 5, barra Olavo Bilac, primeiro distrito deste município. Indicação número 4266, barra 2018, do excelentíssimo senhor vereador Danilo Francisco da Silva, Danilo do Mercado, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, obras de recuperação da rede de esgoto e coleta de águas pluviais na rua César Pular Marque, bairro Vila Maria Helena, segundo distrito deste município. Indicação número 4268, barra 2018, da excelentíssima senhora vereadora Deise Mar Quaresma Ribeiro, Deise do seu Dino, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, recapeamento asfáltico e reconstrução de calçadas ao longo da rua 3, Figueira, segundo distrito deste município. Indicação número 4271, da excelentíssima senhora vereadora Juliana do Táxi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, em caráter de urgência, envio de equipe técnica para avaliar as providências cabíveis, no sentido de podar ou remover árvores, que apresenta risco iminente de queda na rua Barbosa Rodrigues, altura do número 36, Parque Duque, primeiro distrito deste município. Indicação número 42, 73, 74, da excelentíssima senhora vereadora Maria Landerleide, de Assis Duarte, solicitando ao senhora senhor prefeito, serviço de capina, varrição e pintura do meio fio, ao longo da rua Almirante, Wanderkalk, loteamento Vila Paula, centro deste município. Requerimento número 538, barra 2018, do excelentíssimo senhor vereador, presidente desta casa, Sandro Ribeiro Pedrosa, consignando moção de aplausos, à ilustríssima senhora Érica Correia Nascimento, funcionária do Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, pelos relevantes serviços prestados ao longo dos seus 10 anos de dedicação ao nosso município, desempenhando com seriedade e competência um trabalho importante que visa promover o bem-estar da comunidade do que caxiense. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ivan. Nesse momento, as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. As inscrições vão ficar abertas por um minuto. Por ordem de inscrição, o vereador Beto Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite aos meus pares. Presidente Sandro Leres, funcionário dessa casa, meu amigo, meu irmão, o vereador Wendel, meu amigo, o vereador Catite, meu amigo, meu irmão, Guilherme, Gilberto Silva. Presidente, eu subo à tribuna no dia de hoje, vereador Wendel, para tentar esclarecer uma justiça, que os meios de comunicação fez com o nosso município no dia de ontem, num programa que eu até gosto daquele repórter, o Caco Barcelos. Me perdoe, eu não lembro aqui exatamente a quantidade de pessoas, Wendel, que foram socorridas no hospital Adão Pereira Nunes, que se encontra ali na rodovia Washington Luiz, em troncamento com a Rio Magé. Não necessariamente aquela quantidade de pessoas que ele falou, vereador Irmã, foram baleadas aqui no município de Duque de Castilhas, porque lá socorre, baleados de Belfor Roxo, de São João, de Magé, de Pebetá, do Estado do Rio, mas o repórter lá, de forma não muito ética e nem profissional, colocou como se fosse aqui o nosso município de Duque de Castilhas, e não foi. E a outra, Gilberto, senhor, é com relação a uma estatística negativa também, que o município está passando, que em 2018 foi o município que mais desempregou no Estado, e também que não é uma verdade. É em função da Reduc, que fica localizada ali no Jardim Primavera, e devido a essa crise que assolou todo o nosso país e também o nosso município, caiu nessa conta também, que não é nossa. E, como tudo não é só tragédia, vereador Livão de Almeida, eu queria aqui também parabenizar o chefe do Executivo, o prefeito Austin Reis, o deputado Rosenberg Reis, o presidente dessa Câmara, que no dia 5, às 8 horas da manhã, inaugurou ali no shopping, no Caxia Shop, o poupa-tempo, e agregando ali naqueles espaços vários tipos de serviços, Catite, facilitando assim a vida dos nossos munícipes. E é dessa forma, presidente Sanduleles, que eu tenho orgulho de fazer parte dessa Casa Legislativa, vereador Wendel, para a gente, dessa forma, com muito amor, carinho e respeito e transparência, trazer melhor qualidade de vida para os nossos munícipes e aos vizinhos dos nossos munícipes. Ok, vereador Ivano? Quero desejar a vocês uma boa noite e que o Papai do Céu continue protegendo a todos nós. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Por ordem de inscrição, vereador Clovinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Nivano de governo. Boa tarde, plateia. Boa tarde, vereadores. Hoje, venho aqui fazer um elogio, né, à direção do Hospital Infantil, onde, no final de semana, eu tive uma criança lá com 11 anos de idade para ser ajudada e eu vi o empenho daqueles médicos tentando ajudar aquela senhora lá, aquela criança, para ajudar a população, vendo o empenho dos médicos, porque os médicos fazem as coisas, Beto, com amor. O médico trabalha com dificuldade, igual o prefeito tem a dificuldade, da folha de pagamento, o prefeito vem tentando fazer um bom governo com dificuldade e eu acredito num prefeito que vai botar as contas em dias, Nivano, porque o prefeito trabalha, está trabalhando com a mova dessa cidade. Venho também aqui agradecer ao secretário Grilo, igual semana passada estava aqui cobrando a dragagem do Valão Gaspar Ventura e hoje, graças a Deus, começou a dragagem do Valão, agradecer o secretário e o prefeito Austin Reis por trabalhar incansavelmente pelo município do Caxias e também falar sobre o povo para o tempo, Beto. Aquilo ali foi uma grande vitória para o município do Caxias e para a Baixada. O Catite foi secretário de Ação Social, sabe bem a dificuldade que a população tem para tirar documentação. Então, o prefeito Austin Reis, o deputado Rosenberg Reis também, parabenizar ele pela iniciativa e falar que torço muito para o prefeito botar o pagamento dos funcionários em dia, que eu acho que ele está lutando para isso aí. igual eu falo que estou lutando não só os funcionários, os servidores, cooperativado, e agradecer a Deus que está sempre trabalhando pela população. faça uma parte, vereador. Boa tarde a todos, boa tarde a todo o público presente, imprensa, aos meus pares. Quero parabenizar você, vereador Clovinho, também o antecessor Beto Gabriel, porque o papel do Legislativo é sim cobrar, cobrar melhoria para o nosso povo. e também nós temos que reconhecer essa cadeia de serviço que vem sendo instalada no nosso município, que só vem beneficiar a uma classe, a classe da população de Duque de Caxias, que já é tão sofrida e que agora ganha mais um grande espaço onde você pode buscar a sua cidadania. Então, quero lhe parabenizar o vosso discurso e também ser solidário naquilo que você cobre e faz jus, é que realmente nós possamos olhar e pedir para que o prefeito sabemos do empenho que coloque o mais rápido possível o salário do servidor desse município, que passa por uma dificuldade muito grande. E acredito que com esse desempenho que vem tendo o município em outras áreas, eu não tenho dúvida, quero afirmar aqui que o mais breve possível o nosso servidor do nosso município vai estar sorrindo novamente, tendo aquilo que é lhe de direito. Então, parabéns vereador pelos agradecimentos e por esta casa está também fazendo a sua parte que é reconhecer aquilo que a prefeitura tem feito de bom para os seus munícipes. Uma boa noite. Obrigado, vereador Catietti. É, igual eu estava falando, né, Catietti, torço muito que os servidores, os funcionários cooperativados tenham seu pagamento em dia. O prefeito vem lutando muito, estive conversando com ele hoje de manhã, ele falou que está lutando muito para botar em dia essas folhas aí. Então, quero parabenizar o presidente Sanduleles como vem convivendo essa casa e uma boa noite que Deus nos abençoe. Por ordem de inscrição, vereador Júnior, o Iuso. Muito boa noite. Boa noite, presidente, boa noite ao líder de governo desta casa, boa noite a todos os meus pares, os meus amigos, boa noite ao público aqui presente, aos servidores desta casa. Presidente, eu gostaria de fazer uso da tribuna neste fim de tarde, neste início de noite, solicitando ao meu líder de governo, meu amigo, professor Nivan, que me ajude, solicitando também a comissão permanente desta casa de cultura, a minha companheira professora Deise do Seu Dino, ao vereador Valdeci, que nós possamos nos reunir para discutirmos algumas denúncias que eu recebi, Nivan, denúncias Beto Gabriel, denúncias que devem ser apuradas através de informações. e eu estou convocando aqui aos nossos pares, convocando a nossa comissão de cultura para fazer levantamento para nós apurarmos as denúncias recebidas por mim. Na praça, aqui ao lado, a Praça Roberto Silveira, funciona uma feira, várias feiras, e uma delas é promovida, Nivan, por uma conselheira, uma conselheira chamada Andréia Quintão. Essa conselheira, ela que é do Conselho Municipal de Cultura do nosso município, parece usada as próprias atribuições de conselheiras e ela parece organizar uma feira e ela cobra R$ 70,00 por expositor. Uma feira que deveria ser de artesanato é uma feira na realidade, uma feira livre, pois de artesanato não tem nada. mas como pode uma conselheira municipal de cultura organizar sua própria feira e lucrar com isso promovendo uma feira cobrando dos seus expositores uma quantia de R$ 70,00 e aí essa prestação de conta, como é que fecha essa conta? Ivan, é muito importante nós apurarmos isso, Deise? Eu acho no mínimo isso imoral, mas vamos apurar, vamos os senhores vereadores, está sendo exposto aqui a denúncia por minha acolhida, estou convocando a nossa comissão para nós apurarmos e o mais grave, Ivan, e mais o mais grave para mim e aqui tudo isso precisa ser apurado, estou apenas recebendo a denúncia e expondo aqui esta casa, é que nessa Secretaria Municipal de Cultura, presidente, nós temos um cargo ali que não funciona, que é o diretor de eventos, não podemos, não temos um cargo nessa Secretaria que é um cargo de fofoqueiro, de intrigador, não, ali tem que ser um cargo de diretor de eventos, porque o senhor que ocupa essa cadeira hoje, a única coisa que ele sabe fazer é fofoca e intriga, ele não produz nada nesta Secretaria, não produz nada para o nosso município e isso precisa de alguma forma ser combatido, porque o mesmo que deveria estar produzindo está criando fofoca. E aí fica, Beto Gabriel, nós tivemos no ano passado um Caxias Music. Eu quero saber, eu preciso, vou precisar ter informações de como foi prestado contas deste evento, porque foi arrecadado de patrocinadores, de expositores e não consta na prestação de contas, segundo a denúncia. Existe uma denúncia de favorecimento ilícito desse senhor, que ocupa um cargo importante nessa Secretaria, de que o mesmo aluga o som ali para o movimento atrás do Raul Cortez. E me deram uma quantia que eu fiquei surpreso num valor de R$ 1.100 semanais. Como é que pode um servidor se aproveitar do seu cargo para estar tendo esse tipo de favorecimento? Segundo as informações, ele, além de alugar o som, Beto Gabriel, ele aluga a mesa. E são muitos. Então, o senhor quer parte, Beto? Por favor. Vereador, parabéns mais uma vez pelo incansável serviço que você veio fazer na frente do seu mandato. Eu não faço parte dessa comissão, mas já coloquei não só para o novo vereador, mas como todos os companheiros aqui, se tiver que promover a verdade, pode contar comigo. E mais uma vez, parabéns. Obrigado, vereador. Vossa Excelência me concede uma parte? Por favor, Ivan. Eu queria agradecê-lo e pedir a Vossa Excelência que em conjunto com a comissão de cultura, nós estamos aqui com uma dos seus representantes, professora Deise, que faça uma avaliação bem fundamentada, porque muitas das vezes, algumas dessas denúncias, elas, muitas das vezes, não batem com a verdade. Mas Vossa Excelência, de uma forma importante e bastante responsável, traz aos nobres colegas vereadores, a esta casa, esta denúncia. Eu sempre tive, pela Andréa, conselheira de cultura, a gente uma certa, um certo respeito, porque a gente conhece há algum tempo aquela coisa toda, e o Fábio também. Então, o Fábio Pedrosa, inclusive, é filho de um ex-vereador desta casa. E aí, a gente agradece a Vossa Excelência pela forma como a Vossa Excelência traz, porque o nosso governo não vai admitir isso, entende, vereador? Sua Excelência, de repente, está contribuindo com a gestão da nossa cidade, com a governabilidade. Então, eu queria só que, nesse momento, nós apurássemos de forma bem importante e bastante fundamentada essas denúncias. Está bom, vereador? Muito obrigado. Obrigado, Nivan, assim será, sempre de forma responsável, mas o nosso prefeito Austin Reis nunca admitiu, e eu tenho certeza que ele nunca admitirá, ele falou claramente para mim que não passa a mão na cabeça de nenhum servidor que venha cometer um deslize. Mas a fama que eu tenho desse diretor de eventos da Secretaria de Cultura é péssima entre os próprios funcionalismo público. Lamentavelmente, mas de forma responsável, nós vamos levantar isso. Vereadora, desde o seu Dino. Obrigada, vereador, concede-me uma parte para corroborar com o vosso discurso. Quero aqui me pôr à disposição como vereadora para cumprir o nosso papel de fiscalizador junto com o vereador para apurarmos as denúncias que foram feitas aqui. Está bom, vereador? Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem na paz. Obrigado, vereadora. Ivan, meu líder de governo, presidente dessa cara, Sandu Leres, demais vereadores, agradeço a atenção de todos. E, Ivan, é inadmissível ações como essa dentro do nosso governo, governo que trabalha, vereadores que trabalham, secretários que trabalham, precisamos produzir. Nosso município precisa produzir e é isso que o munícipe espera, assim como nós também. Muito obrigado, boa noite a todos. Por ordem de inscrição, o último vereador inscrito, presidente dessa casa, vereador Sandu Leres, que vai ocupar a tribuna. Boa noite a todos, boa noite, vereador Livan Almeida, vereador Beto Gabriel, senhores vereadores, vereadora Delsa, vereadora Deise do Marcelo, do seu Dino, boa noite, galeria, funcionário dessa casa, boa noite a todos. Subo na tribuna na noite de hoje para falar da importância da maternidade de Santa Cruz da Serra. Maternidade hoje, vereador Livan, vereador Calboi, beleza? estamos ali trabalhando todos os dias, hoje tem 70% das obras prontas. Tenho certeza absoluta que toda dificuldade que o prefeito vem enfrentando ao longo desses dois anos, mas eu tenho certeza que foram dois anos com muita dificuldade, mas também dois anos que avançamos muito, mesmo com a dificuldade. maternidade que ficou parada ali, um prédio daquele quase nove anos, um prédio totalmente abandonado pelo poder público que passaram por essa cidade, e hoje a gente vê um prédio sendo reconstruído e ali vai atender as mulheres de Duque de Caxias. 100 leitos, 25 leitos de UTI neonatal, um prédio totalmente com acesso rápido e fácil para atender a população de Duque de Caxias, em especial as mulheres da nossa cidade, que nós amamos e respeitamos. Fico muito feliz, foi um compromisso do prefeito Washington Reis de reconstruir aquela maternidade, colocou no seu programa de governo e hoje é um sonho sendo realizado. Com muita luta e com muita dificuldade. Quando eu falo da área de saúde, o prefeito Washington Reis tem trabalhado todos os dias e eu fico muito feliz por isso e isso nos dá muito orgulho, mesmo sabendo da dificuldade que a cidade vem enfrentando, mesmo sabendo dos salários atrasados dos servidores dessa cidade. Não quero aqui colocar culpa em ninguém, mas deixar essa cidade, a cidade que nós amamos, deixar essa cidade arrasada. Deixar essa cidade parece que passou um tsunami em Duque de Caxias. Dia a dia estamos reconstruindo uma nova Duque de Caxias. O prefeito Washington Reis tem nos dado muito orgulho, mas somos sabedores. essa casa aqui é sabedora da dificuldade, mas com muita luta o prefeito tem nos dado alegria. Vossa Excelência sempre tem a parte. Vossa Excelência sempre tem a parte. Eu quero me parabenizar, Vossa Excelência, pela feliz iniciativa e pelo brilhante discurso e dizer da minha satisfação e da minha honra em ser amigo pessoal da Excelência do seu prefeito, ter sido seu vice-prefeito em momento pretérito e dizer que, na verdade, o que está acontecendo em Duque de Caxias é produto do seu espírito empreendedor, do seu alto espírito público. A Excelência abordou uma situação que é o atraso de salários, mas eu também sofro dessa situação, que sou servidor e nativo do município. Mas ninguém atrasa salário porque quer. Aproveito esse momento até para dizer que essas obras, algumas obras que estavam paradas, uma delas teve início no nosso governo, quando eu era vice-prefeito do Washington, a Universidade Federal, que fomos a Brasília e conseguimos, com sua excelência e seu presidente, trazer os recursos necessários para que a Petrobras o fizesse em forma de indenização pelo dano ambiental que causa a cidade. Ocorre que não deu tempo de terminar e o prefeito seguinte, numa crise de vaidade do mais alto grau, disse para a Petrobras que se não enviasse o dinheiro para ele, as obras não andariam. E para nós, o que interessava naquele momento, quando começou a obra, era que alguém pagasse e era responsabilidade daqueles que estivessem pagando o andamento, o bom andamento da obra. Bom, o Washington volta e aí consegue de novo, não com dinheiro que o pagamento atrasado, não, mas traz de Brasília recursos para que a Petrobras volte a investir no término da obra. Hoje já até prejudicada, porque pela quadra de esporte o material foi corruído e tal, enfim, mas hoje nós temos uma universidade federal no nosso município. Ah, mas o obrigação do município pela LDB, o ensino fundamental no primeiro e segundo segmento, muito bem, agora ninguém é proibido de fazer aquilo que, do bem, aquilo para bem que não é da sua obrigação. E foi isso que o Washington fez. O Washington, uma outra obra, essa não foi iniciada por ele, ali na, na, na Washington Luiz, uma obra que criminosamente, sua excelência e o prefeito que nos sucedeu, é, começou, a obra quase terminada e por um implório legal, administrativo, a obra ficou parada lá, dois governos e ninguém respeitou, o, ninguém respeitou, é, a réis pública, né, ninguém respeitou, porque os prefeitos, os prefeitos não tiveram espírito republicano, não tem compromisso com a coisa pública. Está ali o Washington criando uma forma de prestigiar um segmento sofrido nessa sociedade, muitas vezes injustiçado, me refiro ao policial militar e aí trouxe para Duque de Caxias a escola da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro para atender aqueles soldados, né, aqueles soldados que defendem a nossa vida e o nosso patrimônio. Quando eu falo soldado, o coronel também é um soldado da nossa segurança, porque ele se envolve e ele tem, na verdade, poderia ser qualquer coisa, escolhendo ser coronel, poderia ser o médico, poderia ser o engenheiro, vou terminar, seu presidente, eu quero dizer por derradeiro que essa obra também da maternidade de Xerém é a oportunidade que a mãe caxiense vai ter o seu lugar. Eu não tenho dúvida que além da obra do local para acolher a mãe caxiense, ali nós teremos também segmentos para proflaxia, teremos teremos ali também programas de parto com enxovais, enfim, porque eu conheço o Austin Reis. Então, seu presidente, eu quero lhe dizer que, nesse momento, eu me sinto orgulhoso de fazer parte da base desse governo. Parabéns, a vossa excelência, de novo, pela feliz iniciativa e vamos aí, daqui uns dias, comemorar com o povo do caxiense mais uma obra e mais um gesto de dignidade do povo dessa cidade. Muito obrigado. Ou seja, um descaso e um desperdício de um dinheiro público que é nosso, que é da nossa cidade. Um prédio totalmente abandonado e hoje está sendo restaurado e vai atender as mulheres da nossa cidade. Uma parte, presidente. Primeiramente, quero parabenizar o prefeito Austin Reis pela iniciativa, mas também quero parabenizar o presidente vereador Sandro Lelis, que várias vezes estive com o Sandro na Secretaria de Saúde, falando com o Zé Carlos sobre a maternidade, teve atrás do prefeito também o Sandro cobrando, desde o primeiro dia que o Sandro teve a reeleição dele de vereador, cobrando ali aquela maternidade de Santa Cruz da Serli. Presidente, vereador Sandro Lelis, está de parabéns. Santa Cruz, tem um grande vereador que luta pelo seu bairro ali, mas por toda a Duque Caxias vai ganhar ali a mulher duque caxiense, um hospital de qualidade, que o hospital, presidente, vai ser um dos melhores da Baixada Fluminense, o hospital da mulher em Santa Cruz da Serra. Parabéns, presidente, e para o prefeito Washington Reis. Boa noite a todos e fico com Deus. Obrigado. Eu queria parabenizar aqui a fala do vereador Sandro Lelis, presidente dessa casa, pela forma pública de agir com seu mandato, dando lá ao terceiro distrito perspectivas, assim, importantes para aquela população. É o segundo presidente que surge daquelas terras, antes o Amorelli, agora o Sandro, e que tem tido um trabalho bem bacana lá para o nosso terceiro distrito. E para toda a cidade do Duque de Caxias, que nos honra muito. Em tempo, eu queria falar para a vossa excelência que terça-feira nós vamos ter a eleição da mesa de diretora por 2019, 2020, às 17 horas, numa sessão extraordinária. Assim sendo, requeiro aqui a todos os vereadores e ao plenário dessa casa, que nós façamos a suspensão da sessão ordinária das 17h30. Vereadores que concordam aí, permaneçam como estão. Então, a gente vai fazer a sessão extraordinária às 17h, e não sabemos o momento exato de terminar e aí a gente suspende os trabalhos da sessão ordinária de terça-feira. Está certo? Ficam todos aí à vontade. Está bom? Queria agradecer e não havendo nada para ser falado em nenhum outro vereador inscrito, dou por encerrado essa sessão, agradecendo a todos, desejando a todos uma boa noite. Obrigado.